Isto é segurança? Isto só pode vir da segurança de testar? E a segurança vem da preparação. Eu só estou segura porque, por exemplo, agora não estou muito à vontade. Não, não, mas aqui... Não trago notas. Mas sim, acho que a segurança se deriva completamente e decorre da preparação que faço. Mas, por exemplo, agora não estavas a olhar com muita vontade. Eu não tinha visto. Não tinhas visto nada disto? Não, não, não. E mandaram-me os vídeos, sim, mas sinceramente não abro. Mesmo. E se a ausência de vaidade é a ausência de curiosidade, é o quê? Não sei, eu prefiro não ver. Eu acho que penso que podia fazer de outra forma, que podia ter feito melhor. Porque... E portanto, prefiro não ver tanto. Anelma, deixa-me dizer-te. Então deixa-me dizer-te eu, honesta cidadã e telespectadora, a entrevista que tu fizeste ao Chega, ao senhor do Chega, ao senhor Ventura, foi talvez das poucas pessoas que conseguiu ter uma contra-ofensiva verbal com o André Ventura que muitos outros colegas teus e oponentes políticos não tiveram. Obrigada pelo elogio. Eu acho que há ótimas entrevistas a todos os líderes que vão agora concorrer. Não acho que a minha tenha sido especialmente boa. Eu lá está. Eu só me foco em tentar fazer o melhor que eu sei. Não quero fazer melhor que ninguém. Nem pior. Também não quero fazer pior. Mas... Mas pronto, levei as perguntas que eu acho que as pessoas querem ouvir. Estavam feitas ou foram suscitadas lá conforme... Claro que há sempre. No momento é impossível. Eu não consigo levar um guião e... E executá-lo apenas assim, não é? Não, é completamente do que vai acontecendo durante a entrevista. Mas levo o maior número de dados que posso. Estudo ao máximo, vejo o máximo de relatórios que existem, de estudos, para ir com os dados... Para esta entrevista veio um deles, um desses casos, e para poder contrapor.